Fallout 76 já foi uma das maiores decepções do ano, foi um dos piores games de 2018 Mas apesar da polêmica do game ter sido um fracasso, eu acho que nada vai superar a polêmica envolvida do jogo Com a questão das bolsas do Fallout 76 Exatamente isso que a gente vai explicar pra vocês A gente vai explicar pra vocês como que a Bethesda mentiu pra todos os seus consumidores E basicamente roubou dos seus jogadores com uma edição especial de Fallout 76 Olá pessoas, quem fala com vocês é o Lion, eu vou estar aqui com o White E agora a gente vai explicar pra você essa história, essa propaganda enganosa que a Bethesda fez Que ridículo né cara Galera, eu não sabia dessa história, eu fiquei sabendo com o Lion O Lion chegou pra mim e falou assim, cara olha só o que a Bethesda fez, em 5 minutos eu tava me cagando de rir Porque cara, é um negócio escroto tá ligado, o que eles fizeram com essa questão aí da edição de colecionador Lion, comece explicando aí que eu vou ficar quieto na minha aqui Olha só galera, vamos começar o seguinte, Fallout 76 tava pra ser lançado E claro a Bethesda como de praxe já anunciou suas 75 mil edições especiais Edição com soundtrack, edição com aquilo, com aquilo E aí você tinha a edição Power Armor Edition Era uma edição super especial Vinha com aquele capacete da Power Armor super legal Tinha mapa, tinha o Carimba 4 E uma das coisas mais legais que iam ter nessa edição especial do game Era uma bolsa exclusiva Era uma bolsa de lona Da West Tech Que é uma das empresas ficcionais do game Então é uma edição de colecionador, com item de colecionador E assim, bolsa de lona é uma coisa cara Uma bolsa de lona é feita de um tecido com uma qualidade boa Com uma coisa pra você poder viajar Uma coisa até militar Então, quando anunciaram isso A galera já tava esperando que a bolsa do Power Armor Edition Ia vir com uma qualidade incrível Pra vocês terem uma ideia Essa edição de colecionador do Fallout com a bolsa Custava 200 dólares Uma bagatela aí Que dá mais ou menos 800 reais Então, ó Coloca aí na sua mente Você vai comprar uma edição de Fallout 76 Com uma bolsa única Especial de colecionador Por 800 reais Sem contar os impostos Sem contar, exatamente Imagina quanto que ia sair no Brasil Pra você comprar diretamente, né cara? Mas o que é isso que está aparecendo aqui no meu computador? Eu não acredito nisso E aí, meu filho Quando chegou a data tão esperada do lançamento de Fallout 76 A galera que comprou a edição de colecionador A edição Mega Power Armor Recebeu a bolsa E eles tiveram uma surpresa maravilhosa Olha só Que surpresa incrível A bolsa de lona Na verdade chegou E não era uma bolsa de lona Na verdade Era uma bolsa de nylon Você tem noção que a bolsa chegou A bolsa era feita de nylon Nylon é literalmente Um dos tecidos mais vagabundos Mais fáceis de rasgar Que existem ever Uma das coisas mais padrão Sabe? Em qualquer... Se você tem uma roupa de nylon Uma calça de nylon Qualquer coisa de nylon Você sabe que essa coisa rasga facilmente A galera pagou 200 fucking dólares Numa bolsa Que era pra vir com um tecido militar Muito bem feito, né? Não, veio um negócio comum de nylon De nylon Uma coisa super vagabunda Ridícula E aí, imediatamente No mesmo dia A galera já começou a ir loucamente no Twitter Falando que a edição de colecionador Vinha com uma bolsa de nylon Mentindo Falando Botaram na mídia E tudo mais E aí A Bethesda foi tentar responder Eles afirmaram Que a bolsa de lona Anunciada originalmente Era apenas um protótipo E eles falaram Que ia ser muito caro Produzir isso pro game Como uma edição de colecionador Ou seja Eles anunciaram No website deles Eles fizeram campanha Com a bolsa de lona E agora Quando chega a hora de entregar Eles falam que Aquilo era só um protótipo Que não podia ser feito Porque era muito caro Tipo Oi? Como que isso passou Pelo site de vocês? E tipo Eles deixaram Isso ficar na campanha De marketing Até o lançamento Do jogo E ninguém falou nada É sério As pessoas compraram isso E ninguém falou nada Ninguém na Bethesda Pensou que isso ia dar errado Cara Como é possível? Nossa Pra mim Pareceu que Eles estavam esperando O lançamento do jogo Pra dizer isso Porque eles já sabiam Que pra mim Isso era uma focatrua deles Na moral Porque cara Não ia ter Cara Eles fizeram a campanha O tempo todo Dessa bolsa E depois do nada Eles falam que Ah não Ia ficar muito caro A gente decidiu Não fazer mais Mas agora que você Já recebeu Foda-se Né? Ninguém se importa mais Exatamente É isso que tá acontecendo Aí o que acontece Através do Twitter A própria Bethesda Depois voltou atrás Ela lamentou o que ocorreu Ela lamentou o que ocorreu E afirmou Que a resposta anterior Que era a questão De protótipo Era uma resposta Que estava incorreta Do suporte da Bethesda E que a verdadeira Substituição do material Ocorreu por Indisponibilidade De materiais Ou seja Ah botou culpa Botou culpa no estagiário Eles botaram culpa No estagiário da Bethesda Tá ligado? Eles falaram Não, não Alguém no nosso suporte técnico Falou alguma coisa errada Tipo Que? Tipo galera Vocês não se decidem Qualquer desculpa É isso mesmo Tipo Aí agora que vem A parte interessante Né Lion Que é a parte de Como que a Bethesda Depois dessa merda Toda que ela fez Como que ela vai Compensar os jogadores Porque ela acabou de dizer Que o suporte Disse uma coisa Que estava errado Que eles pedem desculpa E eles querem agora Fazer com que os jogadores Fiquem felizes de novo Ela tem que fazer alguma coisa O que ela vai fazer? O que seria o certo a fazer? Bom galera Vocês que Não se sentiram Galera Vocês que não se Não sentiram Que o produto Valeu a pena Vocês podem Pedir o reembolso Que é a coisa mais comum De se fazer Com o consumidor Certo? Correto Mas a Bethesda Não é como qualquer empresa Bethesda Não aceita Reembolso E o que ela vai fazer Olha só Ao invés de eles Aceitarem o reembolso Ao invés de eles Aceitarem o retorno Do produto Até porque Isso é basicamente Propaganda enganosa Você falar uma coisa E entregar outra Eles podem ser processados Já estão sendo processados Inclusive Já tem várias pessoas Processando a Bethesda Pelo que está ocorrendo Com a questão Das bolsas Das mochilas Só que ao invés De ela tomar A atitude correta E voltar atrás E pedir desculpa E falar pra galera Que poderiam retornar Ou reembolsar Não Olha só Como compensação Pela cagada monumental Que eles fizeram Com as bolsas Do Fallout 76 Eles foram pro Twitter E falaram Abre aspas Nós entendemos E respeitamos Que vocês estão desapontados Com as mochilas Da edição Power Armor Sentimos muito Por favor Entrem em contato Com o nosso suporte E mostrem Confirmem Que vocês compraram Essa edição Nós estaremos Garantindo a vocês 500 pontos Atoms Na sua conta Galera Pra você que não sabe O ponto Atom Né Esses pontos atômicos São moedas De microtransação Dentro do Fallout 76 É aquelas moedas paga Sabe Que você vai lá Põe um dinheirinho Pra poder comprar Uma skinzinha Então Beleza Então O que eles falaram A gente não vai devolver O seu dinheiro Mas pra compensar A cagada A gente vai te dar 500 pontos Até aí tudo bem Assim Eu falo a BRL Na minha opinião Isso tá errado Porque Isso pra mim Não é uma solução Correta Não, eu também Eu também concordo Eu também concordo Que microtransação É errado Eles tinham que devolver O dinheiro pra quem quer Sim Mas assim Vamos supor Que Seja Eles querem compensar Pelo menos Eles querem compensar Quem comprou E quem ficou insatisfeito É tipo Como se fosse um brinde Vamos chutar Que fosse só um brinde Eles deram Esses pontinhos Até uma coisa legal Tipo Vou compensar Meu usuário Agora que fiz cagada Vou dar um pontinho Pra ele Mas até nisso Eles fazem merda Mas até nisso Eles fizeram cagada Pessoas Vocês sabem Quanto que é Esses 500 pontos atômicos Em Fallout 76 Se vocês forem Na loja de Fallout 76 E tentarem comprar 500 pontos atômicos Isso vai te custar 3 dólares Isso dá tipo Literalmente 15 reais Basicamente Sabe Que 10 15 reais É tipo Então A gente sabe Que você gastou 200 dólares 800 A gente sabe Que você gastou 800 reais Com o nosso jogo E assim A gente sabe Que a gente Fez cagada E não mandou A coisa correta Mas toma aqui 10 reais Toma aqui 3 dólares De microtransação No jogo Pra compensar Tipo Cara É tipo Botar o dedo Na cara Do consumidor E falar assim Você é burro demais E eu vou te enganar Pô gente Assim não dá Eu compro um chocolate Ali no mercado A mulher fala Que não tem chocolate Mas não vai me devolver O dinheiro Vai me dar um salgadinho Só foi É tipo isso É ridículo Não consigo acreditar Nessas coisas E aí E aí você pensa Pô Mas pelo menos É alguma coisa Eles estão compensando Com alguma coisa Tá beleza Se você entrar Em Fallout 76 Entrar na loja do jogo E tentar comprar Alguma coisa Com 500 pontos atômicos Sabe o que você consegue Comprar White Sei lá Uma cueca Você consegue comprar Alguns itens como Um vaso de plantas De rosa Ou uma porta Branca Tipo Isso é muito ridículo É muita falta De respeito Com o consumidor Se comprar uma porta Tipo Eu sei que Eu sei que eu caguei Aqui no jogo Eu sei que eu te dei O produto errado Mas toma uma porta Eu sei que você queria Eu sei que você queria ir pra escola Com a sua mochila Totalmente Que não rasga Mas assim Vai com a sua de nylon Rasga E depois vem aqui Com uma porta Ai É rir pra não chorar É ridículo Eu sinto muito Eu me sinto mal Pela galera Que gastou 200 dólares Tá ligado Com isso Mano Eu realmente espero Que eles processem A Bethesda Que eles ganhem Esse processo E meu Que ridículo Sério Que ridículo Bethesda É muito triste Ouvir isso Tá ligado É muito triste E a gente já tinha falado Tipo antes Aqui Já tinha debatido sobre isso Galera Não dê dinheiro Pro Fallout 76 Eu honestamente Eu sou louco Pela Bethesda Eu amo os games Da Bethesda Acho que eles são Uma empresa incrível Em questão do desenvolvimento De games Mas mano Fallout 76 Não merece um tostão É ridículo Eles perderam totalmente A mão em 2018 Nesse ano Eles mandaram mal os aços Perderam a mão Mandaram mal Parece até que as empresas Estão competindo Pra ver quem faz mais cagada Pra bater de frente Com a EA Né cara Eles estão tipo A EA tá se afundando Vamos tentar ir com ela Vamos chamar atenção Também cara As empresas estão falando o seguinte Ô vamos fazer uma competição Quem fale primeiro A EA A Bethesda E a Konami Estão tudo junto ali É eles estão tipo Querendo ver quem consegue Quem consegue se afundar Mas o Pera Riaca Cara Impressionante Impressionante Galera Eu quero saber A opinião de vocês Você foi um dos afortunados Maravilhosos Que é o Astor de Santos Pau Nessa edição Se for por favor Comenta Eu quero muito ouvir O que você tem a dizer Sobre isso tudo E mesmo que você não tenha Comparado essa edição Deixa sua opinião Nos comentários Bora debater Sobre essa Sobre essa coisa maravilhosa Que a Bethesda fez Lembrando também De não esquecer De checar os outros vídeos Aqui da Central A gente já trouxe Outras polêmicas Trouxe mais vídeos De Fallout 76 E trouxe também Mais conteúdos Do Game Awards Então não se esquece De checar os vídeos E de se inscrever Aqui na Central Para não perder Nenhum upload Beleza? Galera Quem falou com vocês Foi o Lion E o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E toma aí 500 pontos atômicos Até mais Até mais